Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou indo em uma lenda nova, já estou aqui na frente Resolvi fazer a entrada do vídeo dentro do carro Porque aqui na frente passa uma rodovia que é carro e carreta o tempo inteiro passando Então o áudio vai ter bastante barulho de carro, caminhão passando Então estou fazendo a entrada aqui dentro do carro O que foi me passado sobre essa lenda é que aqui era uma empresa Que era mecânica, era tipo um autocentro Era mecânica, borracharia, fazia de tudo em carro, caminhão, fazia de tudo E teve um dia que na parte do escritório deu uma explosão muito forte Começou a pegar fogo em tudo, muito rápido E disse que um dos mecânicos pegou e foi lá para ajudar as meninas do escritório a sair Porque estava pegando fogo Diz que ele se queimou, ficou gravemente ferido, foi para o hospital Eu não sei o que aconteceu com ele, se ele está bem hoje em dia Mas pelo que eu vi aqui na frente, o local já está assim há muito tempo Então vamos entrar lá para dentro, vamos ver como que é Vamos ver se não tem ninguém também, algum morador de rua ou alguém mal intencionado Porque é na beira da rodovia, dentro da cidade Então pode ser que esteja alguém lá dentro também Então vamos tomar cuidado porque eu só estou com a câmera e com a lanterna Vamos lá ver então como que está o local Já deixa muito like, se inscreve no canal E bora para mais um vídeo Bom pessoal, estamos aqui na frente Passa uma rodovia bem aqui na frente dessa empresa Aqui tem uma guarita pelo jeito E ficava... Porteira, alguma coisa assim Eu acredito que deveria ser parte do porteiro, alguma coisa assim Ou um cômodo aqui, porque aqui ele tinha visão para todos os lados Ou um guardinha, né Que deveria ser um negócio de chave Pessoal, vamos lá para dentro lá agora Vamos ver também se não tem ninguém lá Tá fazendo barulho Vamos lá dar uma olhada Pelo jeito foi aqui o que aconteceu A explosão Caraca meu Tá tudo queimado Tá até perigoso isso aqui cair na cabeça Olha ali, tá caindo Cara, tem uma caixa d'água ali pelo jeito Vamos dar mais uma olhada aqui Qualquer coisa a gente enfrenta isso daí Ó, aqui era gesso, cara Caiu Tá com muito cheiro de queimado Deixa eu pegar a lanterninha Cara, parece que eu vi alguém passando ali Não sei se tem gente aí Caraca, mano Tem alguém aí? Deixa eu pegar a roupa Pessoal, pelo jeito Essas partes aqui Onde pegou fogo Era parte do escritório Alguma coisa assim, cara Aqui parece salas Olha aqui, cara Esse telhado tudo caindo Tá queimado Tá perigoso, cara Olha essa porta Cara, tá perigoso demais, meu Quanto lixo, meu Eu acho que morador de rua Alguém deve ter vindo aqui, cara Olha, tem bolso aqui, ó Chinelo Olha lá, tem bolso aqui Olha, tem bolso aqui Caraca, meu. Galera, o cheiro aqui é muito forte. Que merda, velho. Eu levei um susto com a própria lanterna minha, clareou ali, eu assustei, mano. Eu penso, cara, eu tô achando que parece que eu vi alguém passando aqui na hora que eu tava lá. Caralho. Tem alguém aí? Boa tarde. Que merda é essa, velho? Tchau. 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 Eu acho que a gente viu tudo, né, cara? Essa parte aqui eu acho que a gente não viu, né? Aqui dentro também não viu. Tchau. 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 um cheiro muito forte, de queimado, porque foi ali, né, que aconteceu, né, que deu uma explosão, e esse é o mistério, ninguém sabe realmente o que aconteceu, só que disse que o rapaz que mexia com, ele era mecânico, parece, um mecânico, um borracheiro, não sei, ele pegou, na hora que viu a explosão, que estava pegando fogo, tinha o pessoal trabalhando ali, ele foi correr lá para poder ajudar, e ele acabou que se queimou, ele saiu bastante ferido, eu não sei depois o que aconteceu com ele, me falaram que o rapaz que trabalhava ali na parte de mecânico, essas coisas, ele acabou se ferindo, foi gravemente queimado, mas não sei como que ele está hoje, porque isso, pelo jeito, já faz um bom tempo que está assim, mas é isso aí pessoal, o local aqui é bem sinistro, acredito que vou estar voltando à noite aqui para ver se o local tem alguma presença sobrenatural, o clima é pesado, não sei se por causa do queimado, do cheiro, mas é um clima bem pesado, e o que deixa a gente tenso é de acabar encontrando alguém, algum morador de rua, ou algum mal influenciado aí para querer fazer mal, mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos sair fora daqui, que o cheiro está muito, muito forte galera, cheiro muito forte por causa daqui ó, e tem muito lixo aqui no local pessoal, muito lixo, mas é isso aí pessoal, vou ter que tirar a thumb ali, colocar a câmera para gravar um pouquinho, tirar a thumb, mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, é nóis, falou, fui! Música Música